Eita glória, não pegou não? Deus não se impressiona com o que você faz pra Ele. Deus se impressiona com aquilo que você vive diante dEle. Porque não adianta ganhar o mundo todo se no final você perder a sua alma. Então você vai ter que levar a vida conforme Deus deseja. Eita glória, Deus vai salvar muita gente ainda nessa hora final. Eita glória, olha pro teu irmão e diga assim, gente que falou que nunca pisaria aqui. Fala, vai estar dentro do evangelho nessa hora final. Porque tem gente que fala, eu não quero, eu não vou, mas um dia vai estar porque vão se arrepender. Repita comigo, se arrepender. Ô glória, eu vou falar da glória só se tu pegar. O que traz você a Deus não é dinheiro. O que traz você a Deus não é bênção material. O que traz você até Deus é o arrependimento, é se arrepender. Se você se arrepender, eu vou falar da glória só se tu pegar. Olha pra cá, se você se arrepender, Deus liberta você. Se você se arrepender, Deus perdoa você. Se você se arrepender, não importa o grau de pecado que você esteja. Ele vai perdoar você e vai purificar você. E vai te dar um banho de sangue. E vai deixar você branco como a lã. Não importa qual fundo o diabo te colocou. A mão de Deus, ela vai lá e te alcança e te arranca de lá. Gente que ninguém dava nada, vai estar no céu. E gente como alguém que já classificava que estaria lá, vão estar no inferno. Porque levaram uma vida de aparência. Ei, e aqui eu termino. Vocês ouviram o João e não creram. Olha pra mim. Tem gente que está levando na igreja uma vida tão religiosa. Que está ouvindo o pastor Trovão pregar já faz em três dias. Eles estão ouvindo, mas não creem. Eu sabia, pastor Flamarion? Tem gente que está na igreja. Está ouvindo o evangelho, mas não crê mais. Um dia eu tive que chorar. Quando um pastor chegou pra mim e falou assim, Trovão, será que Jesus vai voltar mesmo? E eu chorei naquele dia. Aí eu lembrei de Lucas 18, 8. Jesus falou assim, Quando o filho do homem voltar, achará a fé na terra? O que me mantém vivo é a fé que eu tenho no filho do homem. Eita glória. Fala pro teu irmão assim, se você perder a fé, Você é só alguém Que está cantando pra Deus Mas de dentro da igreja pode ir pro inferno.